Fala galera, beleza? Alberto aqui novamente. Pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez um tutorial de como gravar gameplays em 4K 60fps com webcam sem travamentos. Bom, se eu te ajudar com esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários e também a sua dúvida, que eu vou estar lendo todos os comentários. Bom, espero que eu ajude vocês. Vamos para o vídeo. Bom pessoal, vou mostrar um videozinho para vocês rápido com a configuração padrão do OBS, que eu esquece que trava bastante e qual a otimização que eu fiz aí, como é que roda liso, tá? Dá uma olhada aí. Oi Pete, tô indo para aí. Eu perdi o comboio? Não. Bom pessoal, essa aqui é a interface do OBS, tá? A minha aqui já tem várias configurações, então ignore elas, tá? No caso do seu, provavelmente vai estar apenas o ICN2 aí, ou já configurado também, não sei. Se o seu não está configurado, você pode usar essa ICN2 ou criar uma nova aqui. Depois você vem em Source e você vai adicionar aqui a sua webcam, display ou game capture e o seu microfone. No caso aqui, a gente vai estar testando para gameplay, beleza? Que é o objetivo do vídeo, é testar com gameplays. Pode ser com display capture também, você que sabe, mas para game é bom você capturar com essa opção aqui, beleza? Bom, você já configurou tudo aqui? Vamos para a parte importante do vídeo. Vamos vir em Settings ou Configurações. A gente vai primeiro aqui em Output. Provavelmente o de vocês vai estar em Simple. Você vem aqui e coloca no avançado, beleza? Vamos pular a parte de Streaming, no caso aqui a gente está querendo a Record, né? Gravação. E aqui, pessoal, tem aqui umas opções importantes. No encoder, você vai colocar o seu codificador da sua placa de vídeo. Se você usa o DMD, você coloca o DMD. No caso aqui eu tenho uma placa da NVIDIA, eu vou colocar o NVIDIA NVENC H.264. Esse aqui é muito bom, tá? É o melhor aí até o momento. Aqui embaixo, pessoal, é o bitrate. Provavelmente o de vocês vai estar 2.500. Eu aconselho colocar 30.000, que é o que eu uso aqui, beleza? Você pode colocar menos ou mais, eu aconselho a partir de 20.000, beleza? Aí você escolhe aí. Eu aconselho a 30.000. Você aplica, beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para a parte de vídeo, então. E é justamente aqui que a mágica acontece, beleza? Bom, aqui a gente tem a base resolução, né? Que é a base resolução do seu monitor, que é o total que ele vai pegar aí da tela, tá? E aqui a gente tem a resolução de saída, pessoal. Nesse caso aqui, aqui que acontece o problema. Se você capturar em 4K em saída, se você transformar o seu vídeo em saída 4K full do que está puxando a sua tela, você vai ter travamentos. Então a gente vai fazer um downscale aqui de resolução, tá? A gente vai vir aqui, clicar nessa opção e vai clicar um a menos aqui, que é esse 3072x1728. Você vai colocar um pouco a menos aqui, tá? Por que isso? Você vai fazer um downscale de resolução. Por isso que na hora do output aqui, ó, eu falei para vocês deixarem 30 mil ou até mais. Por quê? Porque é ele que vai compensar a qualidade do vídeo com esse downscale que a gente vai fazer aqui, tá? Você fazendo isso aqui, ó, e diminuindo, você perde um pouco de qualidade. Porém, deixa o vídeo um pouco mais leve. Só que a perda é bem pouca, tá, pessoal? Não é muita coisa. Então, você ainda vai conseguir ter uma qualidade muito boa de imagem. Então, você desceu, um vai estar aqui, né? Você desce uma vez aqui, aplica, dá ok e pronto, pessoal. Você vai poder gravar sua gameplay em 4K, 60fps, liso. Pode fazer o teste que vai funcionar aí, beleza? Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe no campo dos comentários a sua dúvida. Eu vou estar lendo todas aí, beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!